Salve, salve meu sinuqueiro de todo o Brasil! A partir de agora você vai acompanhar uma série de vídeos aqui no canal e eu conto demais com o apoio de vocês. Já chega deixando aquela grande voadora no like que faz toda a diferença, acreditem, e aproveita para no campo dos comentários aqui, dar a sua opinião se a sua lista é diferente, se eu esqueci de alguma virada incrível. Porque esse é o vídeo das viradas mais incríveis em finais de Copas e Ligas Mundo da Sinuque. Ou seja, neste vídeo vamos ver aqui jogadas marcantes, impressionantes, mas mais importantes, as grandes viradas que ficaram na nossa memória. E se você não pôde assistir ao vivo e acabou perdendo, vai ficar sabendo dessa história agora. Já deixou o like? Já me seguiu? Agora bora para o vídeo que esse vídeo está mais que especial. Inaugurando o nosso top 5 na quinta colocação, Baianinho vs Filipinho. Tá aí o nome que vocês vão ver bastante por aqui devido a esse confronto ser realizado em várias finais. Na ocasião da Copa 3, o Baianinho pifa antes e acontece uma surpresinha. Filipinho logo após eliminar Lurim de Fortaleza por 5x1 nas quartas de finais, enfrenta então o velho Brinco, campeão da Copa anterior, chegava com muita moral. Brinquinho já havia aberto 2x1 no Filipinho e foi simplesmente para essa jogada mágica. Se bem que essa bola 4 aqui tá muito ruim, né? Ah, olha lá. Nossa, double kill! Nossa, nossa senhora! Pode até fechar essa parada o Brinquinho e fazer 3x1 na cabeça do Filipinho e vai puxando, naquela puxadinha na tabela. Olha só, vai sombrar uma bola excelente para o Brinquinho abrir duas de frente. Aqui na série quem faz 5 é importantíssimo, hein? Vai para a mataria. Vamos ver? Entração total. Olha a levada! Ave Maria! E que ângulo que pegou essa grua maravilhosa! 3x1 para o velho Brinco. Agora imagina como estava a cabeça do Filipinho. Enfrentando o atual campeão da Copa, ele ainda não tinha nenhum título nessa época e simplesmente tomando já um 3x1 de cara para quem faz 5 vitórias nessa semifinal. Esperando aí o maior clássico da história da sinuca, o maior clássico da sinuca. Filipinho chegou a reagir e buscar no 3x2, mas o Brinquinho rapidamente pifa na parada nesse lance e aí fica difícil, né? A chance de ir para dentro o Filipinho se matar vai decidir a partida. É, foi travando essa branca e eu acho que o Brinquinho mata essa bola, hein? Vai para o tiro, o Brinquinho para pifar na série e vai matando e defendendo, travando essa branca e no fundo caiu devagarzinho! 4x2, o que mais Filipinho poderia fazer além de bater 3 paradas seguidas? E por incrível que pareça, Filipinho foi lá e fez. Passou, se passou esse 8, é meio pezinho nessa nega nessa disputa 4x4, hein? Vamos ver, parece que passou. Vamos para o tiro do Filipinho e... É, deu nega! É impressionante saber que o Filipinho foi buscar a nega, mas mais impressionante ainda, após o Brinquinho chegar no 8 primeiro, essa obra de arte que o Filipinho tirou da cartola. O Brinquinho conseguiu reverter e vai para um arrocho lascado o Filipinho agora, hein? É, seu graxinho diz, né? Ela vai correr demais. Parou no jeito. Parou no jeito para quem sabe ele ir descolando. Você acha, Chauquinha, ele vai descolando ou vai colocando na carinha? Pelo jeito vai colocando na cara. Eu acho que ele vai preparando essa bola aí, PH, e se conseguir preparar e pegar bem, vai trancar, parar do Filipinho. Exatamente. E agora só depende da mataria do Felipe. Olha a gacha do menino, nossa. O Filipinho de Franca é forte demais, faltou um pouquinho. Sentiu um pouco mal, mas eu acho que essa bola cai, Filipinho. Vai ser uma das bolas mais difíceis do torneio. Vai o Filipinho nela. O Sufime nela, vai o Filipinho. Nossa, chorou demais para cair. Essa caiu super arrochada em slow motion. Nem precisa de... ...partir para a final, o Filipinho ser mais uma vez o finalista da com a bunda. Se nunca deu, Filipinho! Filipinho na final. Que isso, Filipinho! Em um lado da chave, tivemos o Filipinho passando com dificuldade pelo brinquinho. Temos Baianinho e Maicon do outro lado. Gigante clássico! Onde o Baianinho estava passando com certa facilidade, Maicon de Teixeira de Freitas, como vocês podem observar. 2x0 na cabeça do Maicon. O Baianinho está indeciso ali um pouco. Ele vai pegar no taco. E agora foi. Firmou o taco. Vai para o tiro, Baianinho. Caixa nela, Baianinho de uma lá. 2x0 para cima do Maicon de Teixeira de Freitas. Bem à cara. O nego até teve alguma chance durante o jogo, mas não aproveitou as oportunidades. Baianinho, então, após ter eliminado o Moranguinho nas quartas por 5x2, elimina Maicon de Teixeira de Freitas simplesmente por 5x0. E avança para a grande final com o Filipe. Abriu para o bruxo, hein? Abriu para o bruxo, não abriu não, Chão? Abriu para o bruxo, hein, P.H.? Abriu para o bruxo, aí brincou demais. E ele pode ir arrochando essa bola para fazer 5x0 na cabeça do Maicon. Linda bola! Baianinho de mal aqui! Bola! Foi essa! Finalmente a grande final. Jogo super esperado e aquele grande clima de rivalidade. Uma revanche da primeira Copa. E agora vocês vão ficar com um pouco do que aconteceu naquela grande final, que é o nosso top 5 do ranking. A galera soltar o like aí um terço e não soltou, já vai ajudar demais. E o Baianinho foi cortando e defendendo. Travando no fundo essa branca. Essa disputa aí da bola 8, né? Não sei se o Baianinho vai tentar usar essa tacada aí. Pelo jeito não, mas só a final do seu. Mas fica fácil. É, eles estão jogando. O Felipinho dá uma autodefesa nele, né? E está trocando bastante defesa. Essa ficha é importantíssima. Olha só. Vai defender mais um. O Felipinho deixou na boca. O Baianinho está com a branca colada e vai para dentro o Baianinho de Mauá. Nesse momento temos 40 mil pessoas simultâneas na live. Baianinho de Mauá nela. Não surgiu doida na frente. Que baque para o Felipinho, meus amigos. Baianinho pifa primeiro. E agora a pressão total para cima do rei da puxadinha. Tem que bater duas paradas seguidas se quiser ser campeão da terceira Copa Mundos da Sinucas. Essa Baianinho de Mauá, o que é isso? Que forte maluco do Baianinho de Mauá. Cortou e matou a do Felipe. Cortou a do Felipe e é batendo a dele. Nossa, que descolado. O Felipinho nesse tipo de bola, assim. Ele é muito frio. Vou torcer para o Felipinho fazer uma tacada ali que eu estou pensando. Colocar o 8 na boca e retar o 13 no meio para o Baianinho matar e ganhar essa parada. Simplesmente ele não fez isso, né? E vamos seguir aqui com o momento decisivo. E o Baianinho? Bater essa parada, ele é campeão, novamente bicampeão da Copa Mundos da Sinuca. O Baianinho foi tentando tampar essa boca aqui do 8. Deu certo. Deu certo que o 8 não passou. Foi só o suficiente e parece que o 8 não está passando. Vamos ver pela mira do Felipinho se ele está passando ou não. Está passando sim. No jeito está passando. Já vai ir nela o Felipinho para a da negra. Vamos ver. Nossa, soltando. Última partida. Quem bater é campeão. E novamente, uma disputa tática que vai ficar pela bola 8 para decidir o campeão da terceira Copa Mundos da Sinuca. Essa grande revanche tão esperada. Até direto eu acho que ela vai para a boca. Rolando. Tem muito jogo pela frente. Lembrando que nesse momento o batimento cardíaco dos dois deve estar no talo. O coração do velho deve estar no auge. E o do Felipinho também está alto. É, armou a bola. Disputar o 8. A Copa Mundos da Sinuca vai ser definida nessa bola 8. Jogo de bolinho agora. A emoção ficou para a última bola na negra. Na defesa. Vai ser disputado na defesa. Baianinho contra Felipinho. E o Baianinho, acho que ele vai matando. Vai para dentro dessa bola, Baianinho de Mauá. Nossa, pegou na trave. E agora vai sobrar, vai sobrar para o Felipinho. É, o grande campeão da Copa Mundo da Sinuca é o rei da puxadinha. Vai ser campeão, Felipinho. Arriscou demais, Baianinho. Caramba, PH, o que é isso? É, essa bola só se quebrar o taco do Felipinho. Vai ser campeão da Copa Mundo da Sinuca o Felipinho. O rei da puxadinha. Campeão, Felipinho. É, esse campeonato foi na marca registrada do Felipinho. Na garra pura. Duas viradas seguidas. O que será que nos espera nos próximos jogos do ranking? Fique aqui nesse vídeo e continue deixando o like. Na posição de número 4. O nosso top 4 vai para a LBS da sua segunda edição. Na ocasião, o Baianinho chega a fazer 4x2 no Felipinho. E muitos acreditavam que o Baianinho iria levar o troféu. Novamente, uma surpresinha feita pelo rei da puxadinha na cabeça do Baianinho de Mauá. Nessa LBS, o Baianinho começa com um grande sufoco contra o Moleque Avião. Quem lembra? Após erros seguidos do Baianinho de Mauá, o Moleque Avião tem a chance e abre 1x0 na cabeça do Baianinho de Mauá. O Baianinho podia dar no fundo de cá, né? Mas não está. Estava um pouquinho aberto, eu dava para o Baianinho tentar. Aí é um ângulo bonito para pegar essa bola. Ele foi para dentro. Matando e defendendo. Bola bem jogada, hein? O que é isso? Moleque Avião, com sua garra e coragem, pode abrir 1x0 no Baianinho. Já pensou? Imagina. Olha só, vacilo do Baianinho! O Moleque Avião pode abrir o 1x0 no Baianinho. É comemorando. Dá 12 nele, meu câmera. Ele já está comemorando, nervoso. Não usa o ângulo de cima, não usa o ângulo de cima, meu diretor. Deixa esse ângulo aí, esse ângulo está top. Deixa nesse ângulo, meu diretor. Travou? Travou o gibi? Vamos ver. Travou! Aê! Aí ficou legal, ó. Não desça a bola 8. Deu sorte ali na tacada o Baianinho. Eu acho que ele jogou até na intenção da Branca ficar lá em cima, né? Mas não travando pelo 2. E o Moleque Avião vai na jogada que a gente já estava prevendo, que era justamente snucar o 7. Baianinho agora tem que tirar esse 7, tirar dele. Os emoticons, bruxinho versus avião. Bruxinho versus avião. Olha a tacada do Baianinho de mal. 2x0! É, não bastou 1x0. O Baianinho toma 2x0 após a saída de prego ruim. Coisa que é especialidade dele. Mas a coisa iria piorar ainda mais, sinuqueiros. Só com o like, que é jogaço de sinuca. Olha aí. Olha lá. Olha aí o Moleque Avião dando trabalho pro Baianinho. Olha aí o Moleque Avião dando trabalho pro Baianinho de mal. O Baianinho não quis dançar. A dancinha do Moleque Avião, né? Ele não quis dançar na entrada. Mas ele tá dançando. Ih! Tá dançando no jogo. 3x1 para o Moleque Avião. O Moleque Avião tá pifado. O Badrinho tá acreditando. O Baianinho descansa. Refrescando a memória de vocês, era uma partida pra quem faz 4 vitórias. E o Moleque Avião acabou de fazer o terceiro ponto. O Baianinho está a um passo de ser eliminado da liga na primeira fase. Nossa Senhora! Que que é isso? O Baianinho de Mauá mostrando a que veio. E agora ficou esquisito, porque se abre esse 8, abre demais a branca. E aí o cara mata o 7 e mata o 8. Ele pode chamar no arrocho, porém, retrospecto de 3 arrochos. 2 arrochos, um ele venceu e outro, ele perdeu. Tensão total. Resumo. Tá tudo tenso. Ele vai girar esse 8, será? Se ele girar o 8 com a branca parada ali, ele pode levar... Uma sinuca. E aí pode perder a partida de onde parar o 8, dependendo. E aí, no caso, teria que girar o 8 colando na tabela, não ia adiantar muito, né? Ele pode tentar colocar esse 8 lá, abrir um pouco? É, vamos ver o Baianinho. Ele vai poder tentar dar uma sinuca também, mas tá difícil, esconder atrás do 8, ó. Tá vendo? Não tem ângulo, né? Olha só, Baianinho! Show de sinuca! Meu Deus do céu! Ele fez o impossível! Ele vai por tabela. Até porque ele é baixinho, né? Hum... Portabela é pior ainda, né? Ih, aqui é a roxa. Agora eu vou dizer uma coisa. Se não sair, Baianinho está classificado para amanhã. As semifinais, vai moleque avião, tem que sair nesse 14. Vai moleque avião, não saiu! Que virada histórica, meus sinuqueiros! Que doido! Baianinho soou bastante e virou para cima do moleque avião. E o Ariel veio babando para cima do Filipinho, que era o atual campeão da Liga. Mas é claro, o Filipinho não deu mole. Apesar de uma disputa pesada, conseguiu vencer do Ariel de Brasília. Essa bola vale, vaga para amanhã nas finais. E é isso, é um jogo de paciência. Apenas quatro jogadores passam para amanhã. Começamos com 16. Olha essa fina, sobrou, hein? Sobrou, hein? Sobrou, pé de galinha. E o Filipinho fazendo um efeitinho ali, pode classificar amanhã para as grandes finais. Vai, Felipinho, no seu graxild! Está classificado para amanhã após um jogo... Na sequência, o Baianinho passava pelo Jota. Vai para a classificação dessa final. O bruxo da sinuquinha. E adivinha... E o Filipinho passava pelo Pernambuquinho. Vai, Pernambuquinho, para fazer um 4x3 e começar a reagir na partida. Passou a bola o Pernambuquinho. Olha onde vai ficar esse 8. Ficou daquele jeito que o Filipinho gosta. É o tiro para o Filipinho ir para a final. Lá vai, Filipinho. Filipinho nesse tiro para disputar mais uma. Se escapar da branca, se escapar da branca. E novamente, a mesma final. Filipinho e Baianinho. E novamente, uma grande virada. O Caio, parando ali perto da caçapa do meio. Eu acho que ele arrocha essa bola 8. Se ele matar essas duas, eu acredito que ele vai recolher. Vamos ver momentos finais aí. Porque o Baianinho consegue, se quiser, matar puxando. E preparando ali a bolinha dele. Ó, matou puxando. E colocação do bruxo. Vamos ver se ele mata mexendo no 8. Vai empurrar um pouco mais para a boca. Ou só posiciona a branca lá em cima. É bola morta para o taco forte, hein? Essa está uma bola dificuldade média para difícil, viu? É uma bola que cai, mas tem que pegar na veia. Tanto que o Filipinho rouba uma bola bem mais próxima, né? Vai Baianinho de maior para o tiro dessa bola 8. Pode ser que seja a bola do 3x1. Vai Baianinho nela. A bola caprichou, caprichou o bruxo. Ave Maria, a bola teletransportou. Ele vai deixar a branca colada, certo? Branquinha. Pé de tabela. É. Tá plantado, né? Ele tem que esconder atrás, ó. Tem que pegar a tabela e esconder. Não pode baixar direto. O Filipinho defende de forma péssima. E o Baianinho aproveita, então, para fazer o seu quarto ponto. 4x2, quem faz 7. A gente sabe que seria uma vitória muito difícil se o Filipinho quisesse ser campeão. Mas ele foi lá e começou a sua grande reação. Dominando essa final. Mesmo nas feiras, onde eu era contratado, era o Maceia, onde todo mundo vai à loucura. A bola que faz curva aí, ela anda um metro. Lá na frente, ela pega, faz uma curva. E aquilo, todo mundo vai à loucura. O que manda, então, mais, é muito mais o ângulo da empunhadora do que o material em si, né? Isso, isso. Então, é por isso que não adianta nada o cara ficar perguntando qual é a sola que o cara usa, que o outro usa. Enquanto o Baianinho entregou de lambujinha a defesa para o Filipinho empatar o placar, hein? Vai dar 5x5 aqui. Show de sinuque. E agora quem bater pifa? No corte essa bola. E o Baianinho pode ir um corte de meio. Se acertar, vai pifar antes. Refugou. Não. Tá pensando ali, calculando. Vai, Baianinho, vai no giro. Na batida, pode ir o giro de meio. É a bola dele, é a bola dele. Olha o corte. Foi só a defesa. Vai sobrar. Errou a defesa. Vai sobrar. Sobrou açucarado para o Filipinho pifar antes. A bola que o rei da puxadinha... Uma em 100, ele erra essa bola. Vai pifar antes. O rei da puxadinha tá pifado na parada. É! É! Foi buscar... O Filipinho não tem como dar bico. Certo? Só se foca aqui. Ele vai tentar. Vai tentar aqui no bico. Se conseguir... Olha lá. Conseguiu o bico, o Filipinho é campeão da Liga Brasileira de Sinuquinha, praticamente. E conseguiu. Não, não conseguiu. Não conseguiu, não. Poderemos ter um 6x6 e agora vai para a troca de defesa. Essa é a defesa do Baianinho. Olha a força dessa bola. Escapou. Olha. Escapou. Temos a defesa onde o bruxo não pode errar. E o Filipinho louco para ser bicampeão. Opa! Agora quem abriu demais foi o Filipinho. Ficou meio boa essa bola, hein, Jata? Agora ele chamou o Baianinho para o jogo. Chamou o Baianinho para o jogo mesmo. E o Baianinho vai de tiro nela. Lá vai Baianinho de mal. A bola tá boa. Baianinho passou a bola. E agora vai sobrar o tiro para o Filipinho. Tiro açucarado para o Filipinho ser bicampeão da Liga Brasileira de Sinuca. Teve sua chance, Baianinho. Vez agora do Filipinho. Esse tipo de bola para o Taco Forte é meia bola, é meio gol. Lá vai, Filipinho. Na graxinha, campeão, Filipinho! Bicampeão da Liga Brasileira de Sinuca em cima do seu maior rival, Baianinho de Mauá. Receba! Essa foi tão difícil que o Filipinho até escrachou. Subiu em cima da mesa, comemorou e mais uma vitória. Não só vitória, em cima do Baianinho de Mauá e de virada em uma grande final. Isso é que é rivalidade. Isso é que é história entre jogadores. Na posição número 3, como esquecer dessa grande final? Baianinho de Mauá versus Cobrinha. Talvez uma das maiores rivalidades da Sinuca de todos os tempos. O Cobrinha pifa antes. Quem duvidou do Bruxa esse dia, se assustou com o que viu. Normalmente, Filipinho versus Baianinho, mas dessa vez pela semifinal. Quem ganhar, avançava para a grande final. E não, não teve nenhuma virada. Dessa vez, sem muitas surpresas, o Baianinho vence o Filipinho até com certa facilidade e avança para a grande final. Aí tem que mijar para trás, PH. É, sobrou uma vina muito difícil para o Baianinho. Tá boa, né? Não erra. Pode suicidar a bola. Pode matar a bola ali e suicidar. É uma bola difícil. Vocês estão esquecendo que essa é a bola que leva ele para a final. É uma bola de peso diferente. Tem responsabilidade na tacada. Vai, Baianinho de Mauá! Se não der branca, tá na final da Copa Mundo da Sinuca, o Baianinho de Mauá! Dentro do momento do Brasil, só se fala de Maicon contra Cobrinha. E o destino quis, assim. Eu falo que a minha mão é santa. É, o grande jogo esperado. Maicon versus Cobrinha. Quem passasse iria enfrentar o Baianinho na grande final. Vamos ver o que aconteceu naquela ocasião. Que tá marcando a gente nas redes sociais e compartilhando com os amigos. Essa comunidade da Sinuca é uma comunidade diferenciada. Muito, muito, muito top! É incrível o nível de concentração do Cobrinha. Tá comemorando a cada defesa. A cada tacada ali. Ele sabe da importância que tem a Copa Mundo da Sinuca. E é bonito de se ver, galera. É bonito de se ver o show de Sinuca. E lá vai o Maicon pra defesa também ali. Deu só uma fininha. Correu demais! Nossa! Entregou a parada. Bastante gente colocando, eu acredito. Só que defendeu muito mal. Abaça de base! Não deu outra. Baianinho versus Cobrinha era o jogo que todo mundo queria ver. E não era diferente. Tinha que acontecer na final da Copa Mundo da Sinuca, da sua quarta edição. E olha só a magia que aconteceu numa virada histórica entre dois rivais. É, Maicon. Você tá daqui e você fica falando isso, mas quando você tá lá não é a mesma coisa. Meu Deus, Maicon. É muito mais fácil ser na Ador. Fala aí. Mais fácil tá lá dentro jogando, porque aqui dentro eu tô passando mais mal com ele. É mesmo? E vamos ver se fino... Nossa, Cristina. Olha só a preparação desse oito. Nossa! Vai pifar na série o Marcio Cobrinha! É, o Cobrinha tá voando. Vai pifar pra ser campeão! Olha, ele tá pifado! Foi o Cobrinha! Quando Cobrinha pifou, todo mundo que assistiu Cobrinha jogar aquele campeonato. E sabe quanto é difícil uma virada dessas. Já pensava que Cobrinha seria campeão. Mas o Baianinho tinha um roteiro diferente? Vai com tudo, né? Vai pro bico ali, o Baianinho de mal. Vamos ver! Vai no bico. Vai tentar dar o bico no Cobrinha. Agora deu, hein? Agora deu! Tem que sair o Cobrinha e sair defendendo. Tem que sair, sair e sair sem sobrar. Quem sai muito bem desse prego é o Brinquinho, viu? O Brinquinho sai fácil dessa sinuca aí. Claro. Agora é outra situação. Agora é final de Copa do Mundo da sinuca. Pra quem joga bola lisa, é um pouco mais fácil sair que dar naquela tabelinha ali. O pessoal é rapero, hein? É. Os caras acertam de letra, mas e agora? Lembra lá em 94, o Bádio, craque da Itália, chutou lá em cima? É isso. É a pegueira. Aí a gente foi tretra. Tretra. A tabelinha meia dó. Olha o cuspuzinho do Cobrinha lá. Chegou a ficar preto lá, viu? Ele bateu no lugar errado. Saiu lindo. Olha só! Saiu do prego, saiu. Mas olha, abriu na meiuca. Abriu no fundo e no meio. Ah, é, no fundo e no meio. No meio, no meio. Tá mais no meio, né? Tá mais no meio. É o seguinte. O Báianinho de Mauá empatar essa série e deixar tudo igual. Não, ele vai no canto. Vai no fundo. Vai no fundo. Pra dentro da bola. Ele vai no fundo que ele consegue defender a branca aqui no meio. Pra deixar 6x6 agora. Vai, Báianinho. Vai, Báianinho! Linda! Bola do Báianinho de Mauá! Afinal, que golpes serão, galera? Agora eu quero ver o Eu Acredito. É, Mauá! A galera tá emocionada, porque a concentração é grande, né? É o último jogo. Mas fica tranquilo, que o grito do Cobrinha, se ele ganhar, vai dar pra ouvir daqui. Pega no nosso microfone. Não, vamos botar o cobrador aqui. Se não der pra ouvir, a gente liga o microfone no cobrador. A gente tem aqui o dublador dele, oficial. Dublador. Bom, vamos que vamos aqui. Vamos concentrar, que são momentos... Super finais da partida. O Báianinho vai finalmente deixar o coraçãozinho do Mike em paz, que ele vai colocar essa 13 na boca. E agora vai ter que cegar o Cobrinha. Tem que ser atrás do 6 mesmo, porque a 5 vai cair. Era fácil pra cegar atrás do 5. É. Vai de tiro o Cobrinha? Bom, tudo bem. A 8 tá colada ainda, né? Nossa. Tirou. E olha só, rodando igual um peão da casa própria ali. E agora sobrou um tiro bom pro Báianinho puxar e rolar esse 8 pra boca. E pode ser campeão o Báianinho de Mauá. Pode ser campeão o Báianinho de Mauá. Se rolar, se rolar esse 8 vai complicar a vida do Cobrinha. Olha a puxadinha do Báianinho. Vai colocando com a mão. Colocando com a mão esse 8. São do Báianinho. Não pode fazer, Michael? Ah, tu acha que não pode, Michael? Pode. Tem que abrir essa bola e levando o balão lá pra cacar. Exato. E aí, ó. Pra ele já tá na boca. Quando eu digo... Pra ele, essa bola tá na boca, é verdade. Ele bota dentro da boquinha, só ele soltou. Se o Cobrinha tá belo e bola, cega de bola. E vamos que vamos. Michael, tu pode falar no microfone, se precisar. Olha lá, tá belo e bola, viu, mestre? Cega de bola, faz o que eu falei. Olha só... Só o beijinho, né? Não, mas isso tem que ser assim mesmo. É? Porque o Copa não pode acabar com a bola cegando. Não, pra mim tinha que ter mais 10 jogos. Cobrinha nadou até aqui, tem que jogar e disputar. É porque você não colocou nenhum, Paulo Henrique. Por que você tá falando isso aí? Não, mas... Calma, gente. É o clássico. Não acabou ainda. Cobrinha ainda tá vivo no jogo. Eu de bola, cara. Essa é a nega. Aí complicou pro Báianinho. Cobrinha agora pela bola 6. Vamos ter muita emoção. Não pode cegar o Cobrinha. Báianinho ainda tem direito a cegar uma vez. É muita emoção. Eu senti na cabeça. Haja coração, meus inscritos, meus sinuqueiros. 6x6 pra quem faz 7 vitórias. Você que tá dessa madrugada, 1h52, de uma quarta pra uma quinta, você tá fazendo história. Você tá acompanhando história. Colou essa bola do Cobrinha. Colou a bola do Cobrinha. Quer dizer, não chegou a colar, mas tá muito ruim. Ô, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. É sofrido. O Báianinho pode tentar de novo por tabela, mas ele acabou de cegar de bola. Não, se eu tivesse cabelo, eu tinha perdido agora. Não, ele tem que fazer uma tacada esquerda. Agora ele tem que fazer sabe o quê? Ele tem que ir matando, finando devagarzinho, o bolão vem pro meio de novo. E agora? Vai o Báianinho pra dentro. O Báianinho vai pra dentro. É o bicampeão da Copa Mundo da Sinuca. É o tiro pra ser bicampeão, como bem falado o Shell. Olha o tiro do Báianinho. Vamos ver onde vai aparecer a branca. Bicampeão! Bicampeão! Meu Deus do céu. O Báianinho passa por um momento muito difícil pessoalmente na vida dele naquela semana e na sequência ele é campeão em cima do seu arco-rival. Realmente o grito de é campeão tava entalado na garganta do baixinho e ele conseguiu. Eita! É o rei da sinuquinha. Baianinho de Mauá. O bruxo da sinuca realmente escura. Faça parte do meu grupo do WhatsApp onde eu dou dicas de sinuca pra você evoluir e mais do que só evoluir. Lá eu faço sorteio de taco e mantenho a proximidade com você. Você pode até escolher qual será o próximo vídeo do canal Mundo da Sinuca. É gratuito. É só botar a sua câmera aqui pro QR Code ou ir no primeiro link da descrição. Na segunda colocação das viradas que eu mais me impressionei lembrando que só conta em finais hein? Só conta em finais. Foi no final da Copa 6. Na ocasião a gente tem que lembrar que o Ariel de Brasília veio muito forte ao longo da competição e chegou a abrir um incrível 5x2 na cabeça do Baianinho de Mauá. assistam aí porque o resto é história. Sendo do poderoso o Baianinho de Mauá médias de estouro 1x1 Importante ressaltar que o Ariel de Brasília era um nome crescente no cenário além de que nesta competição específica estava jogando demais com aquela pinta de campeão. E quando começou o jogo sentimos exatamente o que havia previsto um Ariel avassalador pra cima do Baianinho de Mauá. pra você, né? E mais uma final do Baianinho. Confesso, eu até mesmo assistindo jogos apostados vendo o desempenho do Baianinho recente eu pensei que o Baianinho não ia chegar na final nessa Copa não, tá? Aí você fala desacreditou do bruxo? Chupa! Pois é, desacreditei mesmo e o cara me surpreendeu. Exatamente. Agora, um dos caras que eu apostava que iria chegar na final era o Ariel, acredita? Não, mas... a gente faz umas reuniões pra convidar o pessoal e quando eu convidei ali eu falei putz eu acredito que o Ariel vai chegar na final ou nas finais no mínimo porque ele vem desempenhando muito bem eliminando muitos jogadores não eliminou o Filipinho por uma bola 8 quando o Filipinho foi campeão inclusive depois ele não eliminou o Baianinho por bola 8 também o Ariel se você pegar o histórico do Ariel aqui nas competições é a terceira dele ele só perde pro campeão então isso já é um sinal que o cara é muito forte ele vai passando de fase e os caras que derrotaram ele anteriormente foram campeão do campeonato então é um dado interessante ele tá igual o MC Shell só perde pro campeão o MC Shell falou isso aí que é bem sacado ele só jogou uma liga e perdeu justamente pro campeão olha que linda bola eu achei que essa bola não caiu colocante pra bola colocante pra bola 8 nossa senhora ficou bom ficou show de bola assim ele tá meio encavalado pra pegar aqueles 6 esse é o problema que ele tá pensando ali né mas assim tem que ir pra dentro tem que ir essa não tem jeito vai puxando que dá tudo certo pode fazer 4x2 e botar uma pressão na cabeça do Baianinho tá lá o monstro Ariel de Brasília 4 e o bruxo 2 por nada abriu 8 agora e já o Ariel e botou a branca aqui no lado oposto pra defender de coladinha é o seguinte tá se o Baianinho mata essa 5 no meio ele ganha a partida só isso mas tá cavalado a bola né difícil né vai Baianinho de Mauá é a bola do jogo é a bola do jogo e ele foi ó lá inteligente né porque se erra defende o Ariel tem mais uma cegada atrás do 5 atrás do 8 perdão vai sobrar só o 5 pro Baianinho sair então ele vai tentar colar naquele 8 lá atrás porque aí o Baianinho é obrigatório sair se não perde além de sair não pode sobrar olha só a cara do Baianinho que chupou uma limonada e não gostou vamos ver a jogada do Baianinho de Mauá que o bruxo arma pra nós e o batimento cardíaco de Baianinho não se abala né é o Ariel passou do 120 só agora também e o Baianinho passando dos 90 mas que doideira né mesmo perdendo o Baianinho tranquilo isso é muito estranho tem que ser estudado vai sair forte aí deixou aí pronto agora joga tranquilo 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 pra fazer um 5x2 o Ariel hein você iria matando essa bola ah tem que ir porque não tem nem erro ele pode ir ele quer ganhar não é linda a bola do Ariel linda a bola tem que escapar da branca 5x5 para o Ariel dois Baianinhos vamos lá para vocês a bola colou um 5x2 para quem faz 7 vitórias primeiro e com um jogo extremamente confiante Ariel de Brasília tinha gigante chance de ser campeão da 6ª Copa Mundo da Sinuca mas daí diante Baianinho ressurgiu como uma Fênix estava simplesmente morto do jogo e cresceu demais o Baianinho de Mauá e ele pode fazer um 5x3 e engrossar o caldo passar essa bola daria um péssimo recado para o ânimo dos torcedores vai Baianinho de Mauá para fazer um 5x3 5x3 firme mostrando um abraço caiu um pedaio de papel um abraço para o meu ponto que caiu no chão eita abraço aí meu amigo Edivânio está ligado na live também e agora se quiser muito essa bola cai se quiser muito né se quiser muito ela cai será que ele vai arrumar uma pregada aí por trás eu vou me levantar e vai matando o Baianinho de Mauá para fazer o 5x4 o chatiria a loucura lá vai o Baianinho de Mauá a loucura o Baianinho está em uma ótima fase já o City que veio amassando e queria a Champions inédita é basicamente o Ariel aí querendo a Copa Mundial inédita e quem ganhou essa competição o que queria lá deu inédito deu inédito lá deu o Guardiola conseguiu levar o City finalmente ao título sonhado da Champions o City é fácil querendo vir fazer o PSG vencer mas vamos voltar a falar de Sinuca 5x4 será que bate 5x5 o Baianinho teria esse ressurgimento aí esse modo Fênix da cinza o Baianinho que fez isso contra o Noel o Baianinho é verdade o Baianinho está tranquilo quanto a viradas ele está acostumado ele deu uma virada na cabeça do Noel olha lá o botou o Ariel para sentar a expressão corporal dos jogadores é engraçada né tipo ele está ali em pé esperando o cara errar mata o cara senta tipo o sentimento fala muito forte na sinuquinha é o coração na palma das mãos e o Baianinho está acostumado já com isso né PH busca o 3 já lá para 2 ele está mais cauteloso na jogada agora sim dá para puxar né é que essa jogada deu uma dúvida nele ali se ele vai descolando ou vai só preparando para arrochar boa nossa que perfeição cara é vai ter que matar bem agora que não ficou de reta não viu e se ele só empurrar para a boquinha ele pegava de frente é porque aí o Ariel consegue matar esse 14 cara ele mata esse 14 preparando o 13 e acabou e o 8 está aberto o 8 está bem aberto né é perigoso mas o problema é que para o Baianinho dar uma sinuca ele tem que ir na tabela ele tem que enganchar ele poderia tentar cortar esse 3 na boca de lá na direita mas aí pode sobrar e a branca tem que vir aqui certeira aqui embaixo defendendo o 14 deixa o 13 para o meio né exatamente ainda tem que torcer para o cara errar o 13 do meio então é muita coisa mas ele vai tá tem que ir ele vai ele vai tirando aqui já também meu Deus olha o que fez o Baianinho segura meu Deus olha a tacada que o Baianinho deu essa eu não esperava mas tô soltando a bola o cara mandou uma tapioca ali ele mandou uma graxa a bola aceitou e agora Baianinho vai nessa gaveta que isso Baianinho que isso Baianinho eu vou aplaudir você de pé Baianinho de Bala você é de outro planeta já tava ruim para o Ariel saber que o Baianinho foi buscar um empate no 5x5 vocês imaginam com essa qualidade de trancada aí realmente ficou muito difícil ainda mais que com essa jogada que tinha que parar atrás do 6x ficou livre pro Baianinho de Mauá pifar e pifar antes da parada aí meus amigos segurem o Baianinho de Mauá fugindo ele pode matar sinuqueiros esses podem ser os últimos segundos da Copa muda-se nunca se o Ariel não arrumar um jeito não pode abrir o 8x ele ainda deu um pouco de sorte porque esse repique que se abre o 8x acabou é sangrar na frente do Tubarão podem ser as decisões do título aqui o Baianinho pode puxar tem que escapar das brancas no fundo não pode replicar naquele 14x e também vamos ver como é que vai parar pra ver se tá confortável tem que escapar da branca no fundo olha lá e tem que ficar vamos ver se vai ficar confortável realmente pra ele abrir esse 8 ele tem que afinar o 8 e colar a branca na tabela de carro na quarta tabela no sentido anti-horário aqui ele tá pensando será que ele tá pensando isso mesmo? Baianinho sabe que essa pode ser a tacada decisiva do seu tetracampeonato vai pensar tá e tem que pensar mesmo pode ser a tacada do título na minha cabeça o Baianinho só vai afinando nesse 8 deixando a branca travada na tabela da direita tabela do e ele quer a bruxaria ele vai mandar o 8 lá no fundo do 14 é isso? ele vai mandar o 8 lá no fundo que loucura que loucura que loucura que isso pra resolver a parada e ser campeão Baianinho bate 7 paradas seguidas de virada contra uma estrela ascendente que é o Ariel de Brasília realmente esse troféu tem que ser muito comemorado e ficou na memória de todos os fãs de Sinuca levando um 5 a 2 Baianinho bate 5 paradas seguidas resolve numa última bola colada e levanta o troféu da Copa Mundial da Sinuca mais uma vez e mais uma vez de virada vamos então para próximo da lista esse que vai ser o top 1 aqui desse nosso ranking não esqueça de comentar aqui embaixo qual é a sua ordem do ranking e também deixar o seu likezera brabo e o nosso campeão do nosso top 5 de hoje vai para a sua primeira LBS uma final inédita entre Filipinho e Gugu Sem Medo e acontece mais uma virada histórica para mim a mais histórica porque o Gugu veio numa sequência maravilhosa aquele campeonato estava com muita cara de que ia dar Gugu Sem Medo mas um tal de Filipinho rei da puxadinha ou seria o rei da virada do nosso ranking aqui de repente apronta mais um antes de falarmos da final temos que contextualizar a grandeza do Gugu no campeonato que acabaram de eliminar o Baianinho de Mauá simplesmente de goleada e é claro ganhar na Sinuc é bom mas ganhar do Baianinho de Mauá é muito melhor galera meu Deus que bico caramba essa câmera vai ficar show de bola para a gente ver se o Baianinho vai sair estamos na grua ficou complicado agora para o Baianinho de Mauá quero ver na reação do povo se o Baianinho sair ou não sair dessa bola e precisa sair defendendo mostra a reação do povo para mim meu diretor olha só olha que bacana se sair olha o Baianinho de Mauá vai sobrar de Edinho já no meio para fazer história eliminar o Baianinho de Mauá aqui na liga brasileira de Sinucinha e ir para a final com o Filipinho precisa apenas dele apenas matar essa bola 8 do Gugu Sem Medo agora para conseguir se classificar para a final talvez teremos a primeira final Gugu Sem Medo e Filipinho lá vai o Gugu Sem Medo passando o giz caprichando ali se concentrando pode ser agora pode eliminar o Baianinho de Mauá e se classificar para a final e lá vai ele PH lá vai o Gugu Sem Medo para a bola grande final da primeira LBS Gugu Sem Medo infreável começou a abrir uma vantagem para cima do Filipinho era o momento do Gugu Gugu provavelmente seria campeão porque o jeito que estava jogando realmente estava imparável foi linda a bola do Gugu fazendo 4 a 2 coisa rápida agora ficou boa demais para o Filipinho tem a chance de diminuir o placar e não vai desperdiçar essa oportunidade o Filipinho agora é o que a gente acha show de horrores essa grande final é mas agora está de reta meu Deus Filipinho o que está acontecendo com você meu amigo agora está eu te digo o que está acontecendo Shell não é o que está acontecendo com o Filipinho é o dia do Gugu meu amigo tudo está dando certo para o Gugu e ele não está deixando passar inacreditável se nunca futebol clube ali essa tacada do Filipinho é o que a gente chama de sorte de campeão sorte de campeão isso aí porque duas dessas que o Filipinho não costuma errar nem mata a bola o Gugu sem medo e faz sim era um vacilo atrás do outro do Filipinho chegamos a comentar na transmissão que ele estava gelado nunca vimos o Filipinho desta maneira mas aí do nada começou-se uma reação totalmente inesperada seja o que Deus quiser olha o corte do mundo sem medo parece que ele ouviu o Baianinho de Mauá um corte espírito e providencial ele vai 15 no meio ou no fundo Baianinho? vai no meio né? vou ver a posição da bola mostra de cima meu diretor olha só está ruim de qualquer maneira se ele matar vai ser duas bolas sensacional para pifar eu acho que no meio está melhor se bem que ele vai no meio se bem que ele pode no fundo defender não tem tanto defender eu acho que ele vai no canto não, nessa jogada aí não tem defesa quase não tem defesa não, ou mata ou mata o mata ou morre né? eu acho que ele vem aqui no fundo sem medo sem medo nenhum quase ele toma essa partida do Filipinho o Filipinho já estava passando um raul ali não é possível que vida que eu estou vivendo que maré o cara não pode cansar o jogo se continuar matando do jeito que matou com o Baianinho ele vai ser o campeão porque as oportunidades eu acharia essa a melhor bola muito estranho hein? na hora que sair ele deu uma gelada com medo de dar a branca no meio e que arrocho bem dado se para mais pra frente o Gugu já vai pra dentro dessa bola é, o Gugu ele não quer saber não ele vai ser o jantando sempre que dá certo opa Gugu o Gugu está jogando outra bola do Filipinho essa com certeza ele vai pra dentro ele está vacilando um pouco nas defesas do Gugu hein? será que o Filipinho vai errar aí? é difícil o Filipinho errar vai errar 3, 8 seguida não é possível vai Filipinho pra Pifá errou mais um 8 o Filipinho realmente está sentindo o gelo está sentindo o seu gelóvis que na hora de matar esse 8 viu? que quando vai chegando perto do dinheiro aí tem essas coisas mesmo e o Filipinho que não é um jogador de gelar impressionante a pressão está grande o Fernambuquinho conhece lá vai Gugu sem medo esse não gela o Filipinho até buscou o empate aí o Gugu foi lá e pifou antes e estava com muita mas muita mas muita cara de que o Gugu iria vencer porque ele simplesmente jogou um balde de água fria na reação do Filipinho daí pra frente o resto em história emocionante demais rasga o like que está pifado na série está a um ponto de ser campeão Gugu sem medo do Filipinho tem que bater duas me deixaram no multi mas agora ele já arrumou aqui olha só jogou direto olha só que tacada joga direto e deixa a branca lá difícil demais eu não achei legal essa jogada aí eu acho que também não valia muito a pena não ainda tinha duas vai levar o risco de pegar uma sinuca e não pode errar a tabela ele teve medo de o Gugu acertar esse 5 e acertar e jogar na gaveta acertou a mataria do Gugu deixou ele dar o mesmo corte o Gugu vai dar o mesmo corte só tem esse corte agora esse corte acho que está um pouco mais fácil agora não mas ele não vai no corte eu digo que ele vai no corte será? pelo jeito que ele fez assim com a mão ele quer ir pra dentro ah então é isso ele quer ir pra dentro está limpando o campo foi uma mãozinha de que se lasque só faltou fazer assim na tabela igual a banhinha aperta assim é muita é muita não se fizer é histórico demais vai pro corte de Gugu sem medo olha o corte nela na tabela vamos pifar junto então Filipinho eu acho é como eu lhe falo a tabela é viva se pega de frente é como pegou de frente aí pegou vivo eu acho que esse 8 o Filipinho não passa esse ele não passa 6x6 é o jogo agora nós vamos ver a força dos dois agora dá um bico 6x6 Negona quem bater é campeão e agora é hora de ver quem é mais forte exatamente é como a gente tá falando olha só entrou isso aí olha o que aconteceu bonito coisas da sinuquinha que ninguém explica raridade cuspir bola essa mesa justo numa nega num 6x6 é coisa inacreditável sinuquinha clube vamos ver o replay olha lá e bateu veja o replay instantâneo a bola a bola pega muito efeito ela pula pra de volta da caça ali é o seguinte você não sabe mas o amaral tava ali na hora que a bola entrou o amaral jogou pra fora Tafarel sai sai que é sua Tafarel que isso um abraço aí pro Cobrador que tá assistindo nós de casa aí tá mandando mensagem aqui um abraço aí Cobrador tamo junto um abraço Rogério Cobrador um abraço aí pro Cobrador Cobrador tá sofrendo aí né Cobrador também apostou um diazinho também Cobrador gosta de aposta um abraço pro Eduardo o patrão do Baianinho tá lá ligadaço também na transmissão vamos Eduardo Eduardo também tá assistindo olha que ruim pro Gugu sem medo dependendo o Felipinho vai cegar de bola lá dentro do pico um abraço pro patrocinador também o André só que não foi preciso a dois esportes tamo junto Andrezão essa bola não podia colar se pegar bem eu vou botar na boca ali com certeza olha só o que tá fazendo o Felipinho ele que saiu de um 5x2 levou pra nega no 6x6 pode ser campeão agora o Felipinho ser mais uma vez campeão aqui nas câmeras do Mundo da Sinuca o cara é o predestinado da Sinuca esse é o bravo eu falo o Brasil sabe o cara é marrento o cara é briguento ele briga até o fim disputa demais vai ter que matar ou tirar essa bola de lá matar é impossível vamos ver o que vai fazer o Mundo Sem Medo já fez demais mesmo cuspindo a bola do Felipinho tem a chance de ser campeão o Felipinho será? só se quebrar o tac só se espirrar vamos ver muita pressão na cabeça dele pode ser campeão agora o menino o Felipinho o rei da puxadinha vai pro tiro o Felipinho e foi campeão o Felipinho é o primeiro campeão da liga brasileira de Sinucinho o Felipinho mereceu ganhar porque 5x2 e ele virar chega a 5x5 realmente ser campeão é muito gostoso campeão de virada melhor ainda o Gus Sem Medo poderia ter sido campeão por alguns detalhes talvez se um corte entra mas é assim que funciona a Sinuca é assim que funcionam os campeonatos e é assim que é a emoção do esporte um dia sou eu outro dia pode ser você e nesse dia foi o Felipinho deixa o seu like esse vídeo deu trabalho pra caramba pra fazer e eu conto demais com o compartilhamento de vocês Felipinho fala aí meu querido ô ô ô ô fala aí você tá fazendo academia me ajuda aqui mas aqui tem que fazer academia passar mal parabéns esse é o peso de ser campeão da LBS rapaz muito obrigado agradecer a todos toda a galera da produção esse troféu aqui é o resto da vida é isso aí meus sinuqueiros gostaram desse modelo de vídeo gostou dessa lista mudaria a ordem colocaria uma final que eu esqueci comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários e vou responder todos os comentários desse vídeo não esquece de me seguir na rede social aqui vizinha para mais conteúdos e ter aquela proximidade vai que o YouTube explode eu queria fazer um conflito de mais do que especial para você do outro lado da telinha faça parte do meu grupo do WhatsApp onde eu dou dicas de sinuca para você evoluir e mais do que só evoluir lá eu faço sorteio de taco e mantenho a proximidade com vocês você pode até escolher qual será o próximo vídeo do canal mundo da sinuca é gratuito é só apontar a sua câmera aqui para o QR Code ou ir no primeiro link da descrição obrigado pelo apoio de vocês e até a próxima até a próxima e aí Obrigado.